Olá pessoal, vamos continuar então com a correção da prova de língua portuguesa, da prova de professor de educação básica, creche da Prefeitura Municipal de Campo Nipo Paulista. Se você não tem a primeira parte, as questões de 1 a 6, vou deixar no link aqui embaixo na descrição, ou você pode visualizar aí também no card. E vamos então a partir da questão número 7. No vídeo 1 temos da 1 a 6, e aqui na número 7 nós temos o seguinte enunciado. Então, sobre o texto apresentaram-se seguintes considerações. Temos aí 4 opções, 4 frases, 4 considerações. E ele vem com a pergunta principal aqui. Pode ser considerada inferência da leitura do texto o afirmado em? Inferência é aquilo que a gente pode entender, estando nas entrelinhas ou não. Vamos ver então qual que dessas 4 proposições estão corretas em relação à inferência sobre o texto. Número 1. O autor recomenda para o enraizamento de novas necessidades e a criação de novos gostos a deformação da cultura. Essa proposição está dizendo que o autor recomenda, ou seja, se recomenda porque é algo que ele diz que é bom ou que tem que ser feito. O autor recomenda a deformação da cultura com a finalidade de haver o enraizamento de novas necessidades. O autor recomenda, vírgula, para o enraizamento, o que ele recomenda para o enraizamento? A deformação da cultura. Vamos ver se isso está correto segundo o texto. Sendo por isso o grande cimento que defende as sociedades locais, regionais e nacionais contra as ameaças de deformação. Opa! Ele diz que deformação é uma ameaça contra as ameaças da deformação, de deformação e dissolução. Então, não está correto, porque na 7 é como se ele estivesse dizendo, recomendando, é como não, né? É o que ele afirma. Ele recomenda essa deformação. A 1, então, está incorreta. Número 2. Segundo o texto, a cultura se manifestou ao longo dos séculos por meio de diversas formas de expressão da criatividade humana. Não somente no que hoje chamamos arte. Vamos ver se isso está no texto. A cultura, ao longo dos séculos, a cultura se manifesta pelas mais diversas formas de expressão da criatividade humana. Mas não apenas no que hoje chamamos as artes. Então, segundo o texto, essa número 2 está correta. A cultura se manifestou ao longo dos séculos, como traz lá em cima mesmo, por meio de diversas formas de expressão. Não somente arte. Ótimo. Então, a 2 está correta. Número 3. A linguagem, avalia Milton Santos, é o grande óbice. Bem, óbice é o desenvolvimento das culturas nacionais, uma vez que coloca como filtro as manifestações artísticas legítimas. Aí temos que saber o que é óbice. Quando a gente vai no dicionário, a gente identifica que óbice é aquilo que impede, é um impedimento, argumento contrário, uma objeção, o que é capaz de impor restrição. Óbice, ele diz que a linguagem é um óbice ao desenvolvimento das culturas nacionais. Vamos ver se no texto isso está correto. O que ele fala sobre linguagem? As culturas nacionais desabrocham como reflexo do que se convencionou chamar de gênero de um povo expresso pela língua nacional. Que é também uma espécie de filtro, veículo das experiências coletivas passadas e também forma de interpretar o presente e vislumbrar o futuro. Então, segundo esse trecho aqui, a linguagem, a língua é algo bom, é algo natural, é algo normal, algo comum, por meio da língua que a cultura se desabrocha ou que a cultura se transforma num veículo de experiências coletivas. Então, a linguagem aí, sendo esse veículo das experiências coletivas, não é algo que traz um óbice, pelo contrário, é algo que é uma ferramenta pela qual a cultura se manifesta. Então, a letra C está incorreta, não é um óbice, é algo natural, é um instrumento, é ferramenta de desenvolvimento da cultura. Número 4. Milton Santos rechaça a ideia preconceituosa, vamos ver, rechaça a ideia, rechaçar é ignorar, né, a ideia preconceituosa da que as culturas podem se contaminar. Segundo ele, nossa sociedade babelizada, ou seja, multicultural, né, diversas línguas, impede a transferência de expressões artísticas. Então, o que que essa frase está dizendo? É que ele ignora a verdade, né, a realidade, a ideia de que as culturas se contaminam, ou seja, de que elas sofrem interferências umas pelas outras. Uma cultura influencia a outra. Essa questão aqui diz que ele ignora essa ideia. Pelo motivo de que nessa sociedade multicultural, babelizada, impede a transferência de expressões artísticas. É um paradoxo, né, essa afirmação. Vamos ver o que que diz sobre isso. É verdade que, na nossa sociedade multicultural, multietnica, multilinguística, ou seja, babelizada, as contaminações de umas culturas pelas outras, ou seja, as influências, tornaram-se possível industrialmente, dando lugar a uma mais forte influência daquelas tomadas hegemônicas sobre as demais, que assim são modificadas. Então, ele diz que é normal, é comum essa influência de uma cultura sobre a outra. Se ele diz isso, ele afirma isso, ele não está rechaçando, ele não está ignorando a ideia, ele não está sendo preconceituoso com essa ideia. Ele está apenas trazendo que isso é um fato, é uma característica da transformação das culturas, da transformação do social, essa influência de uma cultura sobre a outra. Então, a número 4 está incorreta. Logo, pode ser considerada inferência da leitura do texto o afirmado em 2, apenas uma proposição. Então, resposta é a letra A. Número 8. De acordo com a definição normativa dos pronomes, eles são palavras que... o que é definição normativa? Normativa tem a ver com gramática normativa, com a NGB, com as regras gramaticais da língua culta. Ele que é essa definição que a gramática traz dos pronomes. Quando você vai ao conceito de pronome, em qualquer gramática, você pode encontrar essa definição, em qualquer gramática você encontra esse conceito de pronome. O que é o pronome? Pronome. E funciona para o nome, em função do nome. O que são nomes? São os substantivos. Então, o pronome é aquela classe gramatical que ou acompanha um substantivo, ou substitui o substantivo. Então, a resposta é a letra B. Acompanha os substantivos, podendo substituí-los. Quando a gente usa o pronome possessivo, meu, e o substantivo cachorro, esse pronome, meu, está acompanhando o substantivo cachorro. E quando eu utilizo, meu cachorro morreu, vírgula, o seu, não. Então, meu cachorro morreu. O seu, seu o que? Seu cachorro. Porém, a palavra cachorro na segunda oração aqui, não está aparecendo. O pronome seu está substituindo a palavra cachorro na segunda frase. Meu cachorro morreu. O seu, não. Mesma coisa quando eu utilizo, meu cachorro morreu. Vou tirar isso aqui e colocar ele foi atropelado. Esse ele é um pronome pessoal do caso reto que está também substituindo o substantivo cachorro. Se referindo a esse substantivo que veio anteriormente. Então, pronome substituindo ou pronome acompanhando. Essa é a função do pronome. Acompanhar ou substituir o substantivo. Oito letra B. Vamos para a questão número nove. Considerando a entrada em vigor do novo acordo ortográfico, motema, acentuação, análises assertivas a seguir. Número um. O trema é utilizado apenas em substantivos próprios estrangeiros e palavras derivadas destes. Sim, nós encontramos lá no documento do novo acordo justamente essa utilização para o trema. Encontramos aqui. O novo texto ortográfico propõe a supressão completa do trema, já acolhida, aliás, no acordo de 86. Embora não figurasse explicitamente nas respectivas bases. A única ressalva neste texto diz respeito a palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros com trema. Tem a ver com o número um. Está correta o número um. Número dois. O apóstrofo é um sinal gráfico auxiliar da escrita que indica a compressão de fonemas em palavras. Vamos ver o que o novo acordo ortográfico fala sobre apóstrofo. Faz seu uso do apóstrofo para cindir graficamente uma contração ou aglutinação vocabular. Então, para marcar uma contração ou aglutinação, ou seja, junção vocabular. Contração de palavra, vocabular ou aglutinação, união, junção de palavras. Quando um elemento ou fração respectiva pertence propriamente a um conjunto vocabular distinto. De com ois, em com ois, em com ois. Foi feita a mudança, houve alteração na palavra, alteração vocabular. O que ele traz aqui na dois é compressão, ou seja, a redução de fonemas, a perda de fonemas, ou seja, mudança no som. O que o acordo traz sobre apóstrofo é a compressão ou redução, aglutinação de palavra. É vocabular, vocabular tem a ver com vocábulo, com palavra. Para marcar uma compressão, uma mudança na forma da palavra e não uma mudança de som. Então, a dois está incorreta. Número 3. O TIL é o sinal gráfico utilizado nas vogais A e O para indicar nasalização. Sim, o TIL tem essa função, a de marcar nasalização em A e O. Vemos aqui, os ditongos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tônicos como átomos, pertencem graficamente a dois tipos fundamentais. Ditongos representados por vogal com TIL e semivogal. Ditongo representado por uma vogal seguida de consoante nasal M. Então, as duas marcas de nasalidade, as duas marcas gráficas de nasalidade na língua são o TIL e o M. Isso ocorre justamente com as vogais A e O. Então, a 3 está correta. São as opções 1 e 3 as corretas. Letra C. Número 10. Analise as frases a seguir e responda qual delas apresenta uma interjeição de advertência. Interjeição. Interjeição é uma classe gramatical. É a classe gramatical mais fácil, né? Que tem junto com o artigo, com preposição, que são de fácil memorização. A interjeição, ela indica, ela expressa emoções, sejam elas de diferentes aspectos. Bem, número 1. Socorro. A casa está pegando fogo. Ele quer uma interjeição de advertência. Será que essa palavra aqui, socorro, que expressa emoções, ela expressa advertência ou medo ou ajuda? Número 2. Olha. Está aqui. Tem um olha. É uma expressão de emoção, né? Chama alguém. Tem aqui o sinal, a pontuação, o ponto de exclamação, que indica uma expressão de emoções. Não iremos mais falar sobre este tema nesta casa. E aí, será que esse tem mais a ver com advertência do que a 1? Repara que nas opções só pode haver uma resposta. 1, 2, 3 ou 4. Qual dessas duas, entre a 1 e a 2, tem mais a ver com advertência, ou seja, com uma informação dada, no sentido, com um aviso. Um aviso para alguém. Socorro ou olha. Bem, socorro não está avisando, está pedindo ajuda. E o olha, sim, olha, está chamando a atenção da pessoa. A função fática, né? Chamando aí o canal, a atenção. E aí, traz uma afirmação. Não iremos mais falar sobre este tema nesta casa. Está realmente advertindo. Está trazendo uma informação. Está informando um aviso, dando um aviso. Então, resposta, letra B, número 2. A 3, força, nós iremos conquistar este prêmio. Aqui é de advertência? Não, aqui é de motivação, né? Uma expressão de motivação. 4, caramba, e não é que você conseguiu? 4 é surpresa. Então, resposta, letra B, da número 10. Número 11. No trecho, a seguir, substitua o termo em destaque pelo sinônimo, de modo que não altere o sentido do trecho. O que ele quer, na verdade, é substituir a palavra retórica por uma dessas quatro palavras aqui, permanecer no mesmo sentido. O que é retórica? Retórica é sinônimo de oratória. A retórica de Hitler contra os polonês endureceu-se em meados de 39, ou seja, a oratória, a fala, a expressão de Hitler, endureceu-se. Não é identificação, não é negligência, não é concordância. Retórica é sinônimo de oratória, aquilo que é a habilidade ou a técnica característica de falar, de persuadir, de argumentar, de apresentar informações. Isso é retórica ou oratória. Número 12. Assinar a alternativa em que temos apenas uma conjunção coordenativa adversativa e uma subordinativa adverbial concessiva. Quando a gente estuda as cinco conjunções coordenativas e a gente estuda as nove conjunções subordinativas adverbiais. Seis começando com a letra C e as outras três que são T, F, P. Uma dessas seis aqui com a letra C é a concessiva. Letra C de concessiva. Concessão é uma ideia parecida com a adversidade, porém na adversidade gera uma oposição, uma contrariedade bem clara, bem explícita. Na concessão o que acontece é uma quebra de lógica. Algo acontece mesmo que a princípio não deveria ou não poderia acontecer. Então, por exemplo, na adversidade. A adversidade tem uma frase que pode ser assim. Ia à praia, mas não fui. Esse mais aqui traz uma oposição em relação ao verbo da primeira oração. Já na concessiva é algo assim. Fui à praia, embora não entrei na água, ou apesar de não ter entrado na água. Quando a gente vai à praia, a lógica diz que a gente entra na água, porém ele não entrou. Então, foi realizada uma ação, a de não entrar, apesar de, pela lógica, a lógica dizer que deveria entrar na água. Então, uma é uma contrariedade bem clara, bem explícita de ações. E na outra é uma quebra de lógica, uma permissão de algo acontecer, sendo que a lógica dizia que não deveria acontecer. Ou algo não acontece, quando pela lógica deveria acontecer. E as conjunções características de conjunções coordenativas adversativas são Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Já na concessiva, as conjunções características são Embora, apesar de, ou apesar de que Então, letra A apresenta justamente essas duas. Entretanto, para adversativa e embora para concessiva. Na resposta letra A, letra B, esse também, também, anda junto com uma locução aditiva. Portanto, é conclusiva, conforme é conformativa, porquanto é uma conjunção explicativa e enquanto temporal. Beleza? Então, resposta aí, letra A. Temos ainda, né, uma chamada Conquanto, conquanto é concessiva. São nomes parecidos. Você pode usar a seguinte técnica. Conquanto começa com com, tem a ver com concessão, concessiva. Por, quanto, começa por por, tem a ver com porquê, com pois, ou seja, explicativa. Por quanto, porquê, pois. E enquanto, né, enquanto já dá ideia de tempo, é mais simples. Beleza? Então, resposta aí, letra A. Se você gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal, manda para os seus amigos, seus parentes que também querem aprender mais gramática para poder passar no concurso. Então, é isso aí, gente. Tenham bons estudos, realizem boa prova. Deus abençoe vocês sempre. Grande abraço e até a próxima. E até a próxima.